Bom dia para todos aí que acompanham o casal fantasminha viajando de carro, falando sobre carro, BVC 4x4, Pajero TR4, né? Estou gravando esse vídeo aqui, gente. Lembrando aqui o projeto normalmente do Bug, né? Os bancos estão aí. Ah, você fez mais alguma coisa? Não, gente, eu botei os bancos, coloquei a bateria conforme eu já tinha informado na outra filmagem, né? Acabei de botar ele aqui para pegar, né? Ela está funcionando, mas está falhando um pouco. Primeiro quero agradecer muito a um ouvinte aí do canal, ouvinte não, gente, desculpa, só fala ouvinte, antigamente era ouvinte, né? A um acompanhante aí do canal, né? Que ele me lembrou de trocar o óleo do motor, gente, depois de tantos e tantos anos de experiência de carro, vocês me acreditam que eu havia esquecido de trocar o óleo do motor do Bug? Eu acho que a gente pensa que é Bug, não precisa trocar óleo, né? É, meu amigo, muito obrigado aí. A próxima etapa aí eu vou logo trocar o óleo do motor, inclusive vou aproveitar trocar o óleo da caixa de macha dele também, tá? Esse vídeo eu estou gravando, gente, porque muitas colegas aí que assistem esse canal aqui nosso, né? No Casal Fantasminha, me passou uma mensagem. Por acaso você tem ainda mesmo esse pneu do outro lado? Porque sempre que você filma, você mostra o outro pneu, né? E eu já tinha dito que estava para consertar, mas as pessoas ficaram perguntando se eu tinha mesmo, se eu não tinha e tudo. E eu vou mostrar aqui para vocês, gente, ó. Inclusive, está aqui nesse outro carro aqui, ó, o pneu, ó, ok? Esse aqui é o pneuzinho do Bug, tá? Tá cheio, já está prontinho para colocar no lugar. Inclusive, hoje eu vim exatamente fazer isso. Tirar esse pneu aqui, vou mostrar aqui para vocês. Tirar esse pneuzinho aqui, né? Que está bastante feio e colocar o pneu novo nele, né? Cara, mas infelizmente, vocês não vão acreditar, mas eu esqueci de trazer a chave de roda do carro. Então eu vou ter que depois retornar aqui para trazer a chave de roda, tá? Vocês estão vendo aí, ele está todo cobertinho, eu cubro ele todinho, não está mais no meio da rua, né? Está aqui no apartamento direitinho. E eu vim aproveitar e dar uma olhadinha aí, mas eu cometi esse erro, né? Eu vou agora também tirar coisa que um colega nosso aí, uma pessoa que assiste me lembrou bastante. Ah, você está deixando ele parado e você botou a bateria nova. Por que você não tira o cabo da bateria para evitar de você ter um problema curto, né? E na realidade, essa noite eu passei a noite pensando mesmo, gente, eu estou deixando o carro desse parado, cobertinho, e não estou tirando aí o cabo da bateria, né? É, como é um carro antigo, velho, pode que sim dar um curto, um problema. Então eu vou aproveitar agora e já... Aqui tem uma bolsa minha que eu tenho aqui só de ferramentas. Estou sem fazer nada, gosto de mexer. Eu vou passar eu mesmo uma tintazinha nesses ferros pretos, sabe? Mas vou mandar sim, uma pessoa, um cara na oficina direitinho, pintar, lixar e tudo. Mas só para dar uma visita, uma posição melhor, eu já vou aproveitar também. Hoje não, mas a próxima vez que eu venho aqui, trazer uma latinha de tinta preta e passar aí. Porque não me custa nada fazer, e eu gosto de fazer alguma coisa no carro, então já me... Acaba sendo bom, né? Sei nem se a chave é essa aqui, pessoal. Vou tentar aqui, se vai dar certo para tirar. Chave muito grande. Engraçado de chave, assim, a gente tem um bocado de chave, gente. Mas na hora que a gente precisa, a gente... Pessoal, desculpa a zoada aí, porque é bem desanado, tá? E aí a lona do carro fica balançando aqui direto. Eu não sei se eu vou conseguir tirar esse cabo de bateria aí, gravando para vocês. Então, tem uma coisa bem simples, eu vou afrouxar ali o cabo. Eu só vou afrouxar e tirar do local, gente, o positivo, tá? Ah, eu tenho um correio aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Tem um correio. Isso aqui, algumas pessoas que já acompanham o canal, né? Eu acho isso um dos produtos mais importantes para quem anda de 4x4. Para quem... Sabe, isso aqui é uma cinta, tá, gente? Eu tenho uma cinta dessa na... Quem me acompanha no meu canal, vai ver que eu tenho uma cinta dessa na Pajero TR4. E também tem uma outra cinta aqui nesse bug, sabe? Porque... E essa cinta eu deixo direto logo aqui. Porque, sei lá, a pessoa vai que... Esquece de colocar, vai dar uma volta, né? E na hora... É... Não coloca... Gente, eu vou dar uma pausazinha aqui, peraí, só um pouquinho. Vocês não têm ideia, absurdo de chave que eu tenho. Essa cola tá cheia de chave. Eu não sei se dá para vocês dar uma olhada aí. Tá muito escuro aqui hoje. Mas, por incrível que pareça, eu não tô encontrando a chave que tira aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui um alicate. E vamos ver se eu consigo retirar pelo alicate, né? Pronto. Eu acho que vai dar. Vai dar para a gente tirar essa bateria novinha, tá, gente? Comprei agora. Tá na garantia. Tá, eu quero ver se eu consigo botar aqui... Isso aqui embaixo. Para não ter perigo aí de botar esse cabo para baixo. Pronto. Aqui a bateria fica desligada, né? Evita de eu ter algum problema depois. Quem gosta de um pouco de plug assim, gente, para tentar um carro, vai viajar, deixar o carro parado muito tempo. Para você chegar e não ter problema, tire o cabo da bateria do positivo. Tá? Evita de você chegar... Além de você perder a bateria, né? Evita também... Vou guardar logo isso aqui, gente. Evita também... Estou guardando aqui nesse outro carro aqui. Infelizmente, o pneu dessa vez vai voltar. Vai voltar aqui, eu guardando aqui essa mochilinha de ferramenta. E aqui é a cinta. Ah, você disse que ia deixar a cinta dentro do buco. Sempre, sempre eu deixo dentro do buco, tá? Dessa vez eu tirei aqui ela. Vou tendo essa malinha de ferramentas. Porque... Eu não... Como eu não estou andando no bug. E eu estou preocupado em acabar... Quando eu levar ele para a piscina, esquecer essa bichinha dentro do bug. Entendeu? Então, até eu conseguir realizar a reforma dele, eu acredito que eu não vou dar nenhuma volta. Apesar que se eu for dar alguma volta nele, eu vou ser obrigado a levar essa ferramenta toda, tá? Porque não faz muito tempo que eu não ando nele, né? Até, assim, a nível de passar a ter um pouco mais de confiança nele, né? Precisa fazer uma limpeza de carburador. Eu vou fazer uma filmagem aí, o cara mexendo no carburador. Deixando bem claro. Não sei se eu estou agindo errado. Mas primeiro eu vou consertar a parte mecânica, tá? Dele. Vou mandar limpar o carburador. Ver o que eu faço no motor dele. Para deixar tudo direitinho. Tocar filtro, tocar óleo. Quando ele estiver com a mecânica toda, toda ok. Aí eu começo a parte de pintura, né? Eu não sei se o certo seria o contrário. Se alguém tem experiência aí também, pode me dar essa luz aí. Qual o melhor, ou tanto faz isso aí, a besteira. Não sei. Eu imaginei ajeitar a primeira parte da mecânica dele. Porque até se eu quiser dar uma voltinha. Enquanto eu consigo pintar. Ele vai estar, pelo menos, em condição de dar uma andada, né? Não sei se eu consigo aqui. Vou botar essa capa. Estou colocando aqui. Eita, capinha trabalhosa. 2x0 para a capa, gente. Felizmente. É, uma mão só é meio, um pouco complicado você conseguir até uma simples capa colocar, né? Mas, vai dar certo. A gente tem que ficar... Tentando aqui colocar aqui com a mão só, né? Para vocês... Você vai me perguntar se essa capa protege alguma coisa, cara? Com certeza, tá? Com certeza. Se você tiver um carro, procura botar uma capazinha dessa. Evita... Evita uma série de... Problemas. Se você tiver uma capinha dessa no carro. Isso é bicho mesmo, para entrar é mais difícil. Aí, eu estou conseguindo passar aqui por dentro do cabo. E aí, eu estou conseguindo passar aqui por dentro. E aí, eu vou tirar o carro. E aí? E aqui